Posta 2 Você consegue sair daí? Eu tô indo bem pelo cantinho Vai, vai pro cantinho que eu mandei o NPC te curar Ah, o seu NPC voltou O seu NPC foi lutar com os cara Eu tô aqui ainda Tão atirando no seu NPC Tão atirando em mim Ah, mesmo me mataram O cara viu o CNPC, ele me matou Ficou perfeito que o meu vermo eu vou Nossa, quase me matamos cada um Mas não caiu Tão atirando Me cura Agora ferrou Agora ferrou Deu pra ver os caras? Isso Uma noitinha Olha lá, ele tá de cima Aham Vou tentar ir pra cima do morro lá Boa Me ferrei Por quê? Porque eu tô no aberto Aham Ah é Aí lá, não quer Pra te ajudar Eles não se encontram não? São três caras Eles não se encontram, porra Meu NPC morreu Foi esses daí menina que me matou Caralho Aqui embaixo Essa menina, ela tá com o medalhão dos seus Ah, você tava no meio de todo mundo É, tava, tava A menina, eu tô bem, mano Ela tá com o mesmo medalhão Ué, só tá ela O Benjamin morreu Que foi o cara que me matou Ai, voltei pro lobby Ah, devolveu o cara Caraca, mano Eu podia jurar que essa era a nossa Não, não Toda essa escada tá assim, nem adianta, né, vô Ai, deixa eu pegar os V-Bucks Só tenho mais 200 Poxa, eu tô quase na última página Não, não Não ganha 10 estrelinhas agora Duas? É, 2 dias Aí sim Ah, consegui completar a página 9, porra Peguei os meus Ó, porra É, porra Cê é zica Nunca duvidei Cara, para que a gente da hora esse daqui dele O rei que tá lá Não gostei da mochila A guitarra de Zeus, que da hora Que página que cê tá? Cê tá na página 6? Acabou de terminar 7 Ah, 7 e 9 É melhor eu tô indo pra 10 E pega o segundo Zeus lá Ah, tá Ah, começou Começou faz o que? 2, 3 semanas? É? Cê já tá, já quase no 70 É, mas Também eu usei um pouco daquele bug Que o Luquinha tava ensinando Eu usei de uma vez aquilo Eu não consigo Comigo não dá certo Tentei Meu Luquinha, tá online? É, ele tá no bug lá Só que ele tá pelo celular, né? Ele tá numa ilha Ele tá numa ilha Criador, mate, sland Jogador, jogo aberto Ele é mamãe Tá jogando pelo celular Deve tá na... Hoje tá na casa da sogra, né? Eu equipei Zeus e não foi Oxê Uau Esse Zeus cabeludo Eu sei na hora A segunda página dele Tá mais da hora É, o outro também achei mais da hora Ó o Zeus sem sexo Vai jogar de gemo? Cadê? 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 O paraquedas dele? Cadê? 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 Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Claseus com o porrete é foda Meu deus cara, que touca é essa? Toma sempre preparado para jogar campeonato É porque hoje tem campeonato, né? Para ganhar o carinha... Ah, esqueci o nome dele O Midas, para ganhar o Midas de graça Vale a pena ou? Então, tem que chegar entre os 500 melhores Porra, é difícil Oh, faraquedas não abriu Ah, mano Não ativou de novo Que eu tinha uma selecionada Oh, trem Tem muitos faraquedas Uhum E agora fiquei um pouco preocupado E agora fiquei um pouco preocupado Tá, agora estou tranquilo Tá, agora está Caído aí com você? Uhum Já estou indo para entrar Uhum Babaca Tranquilo? Por enquanto, tranquilo Mas tem um cara correndo aqui atrás de mim Nossa, que chacina foi essa? Ele caiu? Ele caiu? Caiu Eu tive que matar porque eram 3 aqui Não sei Ou melhor foi para eu poder usar Utilizar ele E querendo ou não, sem querer eu acabei matando Acabei atirando com a sua arma Eu estou com uma já Peguei É, aqui Tá um tiroteio ali do outro lado Opa Será que tem gente lá do outro lado? Deve ter Vontade de ir lá Eu estou vendo o tiro desse lado aqui É, ali está bastante mal Não Não, do outro lado aqui não tem não Vamos ver se ir lá pegar os voos? Ó, tá Ó, é bot Hilary Ó, tá aqui ó Vai lá embaixo lá E mata eles Lá onde? Lá onde eu marquei Lá onde eu marquei É só bot É, na outra ilha É só bot Eles estão pulando e atirando Eu tenho certeza disso? Aham Eu estava vendo Eu mirei com a Sniper É só bot Consegui? Consegui Completo? Uhum Eu tenho que abrir uma caixa de alimento agora Eu vou abrir o baú O baú O bunker aqui Beleza Ai mano A farminha aqui E depois que você pega o jeito dela Ela não é ruim não Não, não é ruim não Pode ver que no entanto Os caras jogam muito com ela Tá, está jogando muito Olha Deu uma dose automática Que legal Que legal A caçada está aqui comigo Com você? Ah Onde você foi? Agora onde que ela... Tem que continuar aí onde ela não está? Aham A ver que eu estou indo Agora onde? Porra Porra O que é? Eu estou com uma já Dá uma certeza que ela está aqui embaixo Apenas aí Não está na ilha Está nas casas aqui Olha Tem uma... Um negócio aqui do outro lado Olha Você que abriu o baú aqui embaixo? Uhum Abre todos Agora eu estou aqui Eu acho que está aqui em cima do morro Nossa Tem um baú aqui ainda fechado Está desse lado aqui mesmo Olha Está aí? Está desse lado aqui, olha Nossa, tem um monte de baú aqui ainda Tem, eu não peguei tudo Está vendo? Está vendo? Está indo para você Está indo para você Fechou? Derrubei um Derrubei um Boa Nossa, arma Sai da linha Olha o ponto Pode pegar aí Pega a munição Opa Ai, eu tinha que matar alguém de pistola Ah, agora Putz, antena Só tem essa daqui, olha Bora Me cura Joga Valeu Bora, para Acabaram de derrubar Vai para essa aqui, olha É só seguir a linha do trem É isso que eu ia te falar Acabaram de derrubar os Zeus aqui, olha A medalha dos Zeus Sim Sim Nem sei se pegar essas luminárias, mas lá tem, de repente vem 20 caras Tá? Se bobear esses caras vão para lá também Não tem nada Não tem nada As caras vão para a banca Não tem nada Não tem nada Os caras vão para a banca É, eu ia para o banco Não tem nada Mas o que você acha melhor? Você acha melhor saber a antena? O cara está pulando na frente Pegou a antena Aham, tá sozinho. Matei. Esse aqui eu matei. Você pegou aí? Opa, é você de carro? Não, sai daí. Caralho. Estou indo te buscar de carro. Eita. Você tem que sair. Bora, 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 bora. Passou o NPC perto ainda não, falou? Esqueci. O que é elecrisca? Para aí, para aí, para aí que tem uma asa aqui. Tó. Deixa o NPC te curar. Ai, tem um escudinho aqui. Tem. Tem passo, tem passo, tem passo. Ó, tem tambor aqui, Lari. Tem passo aqui, cara. Eu estou de olho aqui. Vem correndo. Ah, deve estar aí dentro, deve... É, eu achei isso. Tem outra asa ali dentro. Matei. Opa, porra. Mano, que antigo foi isso? O cara foi seco pegar o negócio aqui. Ah, porra, mano. Isso daí é nosso, né? O que que é nosso? Esse negócio aqui apontando aqui, ó. Não. Apontando? É? Ah, não. Aqui, ó. Tem esse negócio, tá vendo? Amarelo. Não. Tem uma caçada? Aqui, ó. Puta, é a missão. Ai, caraca. Opa, é de longe. E aí, pauna, velho? Ahn... É perto da ilha. Quer subir na ilha? Oi, a missão tá lá atrás, ó. E os caras tão vindo pra cá. E aí? Pra onde? Já tem gente na ilha. Tem um NPC pra contratar aqui também. Não, não tem. Eu acho que mataram ele. Tá, mataram, 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 mataram. Não, 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 não. Mataram, mataram, mataram. Tô falando que não mataram, caralho. Confia na mãe aqui, pô. Falou onde? Pra ilha? Porque a gente já... Pra ilha tem gente, não? Não, calma. A ilha acabou de nascer. Pega... Pega o primeiro coisa que tiver aí. Opa, tão tentando acertar a gente. Dá aí de trás. É da nossa atrás ou da nossa frente? Sei lá. De trás. De trás. De trás. Cadê que os caras mal de mim? Deixa o carro parado aí. Vamos subir aqui. Aí, ó. Fica aí. Pode ir. Só por isso colocar a mira na minha arma. Coloquei mais bala na sniper. Posso colocar a mira e... O que veio de bom? Nada. nada mesmo. Só asa. Ó. O que você marcou? Acertei um cara ali. Ó. Onde você acertou um cara? Aqui, ó. Tava aqui. Ele caiu. Veio pra baixo. Ó. Estão atirando, ó. Agora... Ó. Tem um cara ali, ó. Acabado de ver se alguém atrás, né? Posso acertar. Porra. Tem um cara aqui, ó. Aonde? Pegou ela no meu carro. Ui. Ah, porra. O cara tá de sniper e é bom de mim. Tem um cara ali, ó. Onde? Ali. A Renault. O que mano? O cara é bom de mim. Eu perdi ele de vista daqui. Pô, a NPCs vai ficar soltando esses dois. o negócio mesmo a gente voando aqui oi, eita porra aqui, tem um cara aqui, de sniper e você pegou o que você fez E aí 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 e eu sei matou alguém aqui não morreu um coroado aqui ó é por isso que se perguntou E aí e o meu gato ele é meio retardado e E aí E aí e vai ter que ir lá não deixa o cara vai descer deixa descer vai acabar ele acabou de trazer esse cara de volta E aí e o X você tem que ver esse gato tirando Rodrigo Olá a gente tem que ir embora embora tem que ver esse gato tirando eu tô vendo ele nem tá mirando o bagulho tá descendo ó bora e aqui ó e jump e calma aí vamos marcar onde primeiro vou vir para cá é aí que vai marcar E aí E aí E aí E aí e tem medalhão ali mano perda aqui vamos para cima do morro lá para cima do morro aqui ó é mas se morre não vale a pena você tá ligado né não mas depois a gente volta é porque aqui 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 é mais safe vou pegar o portal E aí E aí e mano Pior que nem dá para deixar meu NPC parado guardado esconder e cadê meu NPC Não sei. Morreu. Morreu. Simplesmente desistiu da vida. É. Olha, caiu um medalhão aqui atrás, ó. É, ó. Os caras voando ali, ó. Tá vendo? Eita. Já ouviu um tiro tentando me acertar, você viu? É. Lá do outro... Nossa, eles tão longe pra caralho, mano. Tão, tão longe. Então, tentando me acertar aqui. Ó o franguinho ali do outro lado, Rolfo. Aqui, ó. Eu vi. Ixi, a próxima fecha aqui pra nós. Fecha. Só que vai fechar aqui na frente primeiro. Quebrei copo? Que copo? Eu vou quebrar esse... Eu vou ficar nessa moita aqui. Eu não quebrei. Eu guardei. Não, não tava assim na hora que eu ganhei. Meu Deus, amor. Você tá brincando. Você tá brincando comigo que eu fiz isso? Porra, o copo é novo, velho. Aqui. Ó. Três... Três equipes, Rolfo. Então, são dois solos. Um deles deve tá aqui, ó. Caiu outra medalha. Onde? Ó, tá ali em cima, ó. Ah, tá lá em cima. Mas é, é, é solo. Ah, aqueles, ou um dos... Bora. Ó, eles se acharam aqui, ó. É só nós... Não. Só faltou com gente. Ó, um deles, ó. Tá morto aqui, ó. Acertei. Tava na árvore. Foi mais pra lá. Tem uma luzinha ali. Aonde? Tem alguém com sniper ali. É aí. Vai fechar, vai fechar pra gente. Fica de olho. É nós dois contra dois. Três equipes. Não, é nós dois contra solo, solo. É solo, solo. Solo, solo. Tem que se encontrar, solo. Eles tão aí embaixo. Ó, acabou de sair. Vem, 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 vem. Sem contrato. Vem, vem, vem. Sobrou um. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Matamos. Você coloca a vitória de Zeus. Uhul. Caraca. Ó, vou jantar, almoçar e o que der pra fazer. Ó, vou jantar, almoçar e o que der pra fazer.